O que é a sua marca? A sua marca chinesa, mas que tem uma base muito forte europeia, então a gente teve uma escola muito forte europeia com um contrato muito grande de inversores da Europa. Hoje são 40 mil metros quadrados de linha de produção, a gente já iniciou a expansão da segunda fábrica agora, que para o final do ano que vem a gente vai mais que dobrar a capacidade produtiva. Hoje a gente consegue ter 10 gigawatt ano de produção de inversores e nós vamos passar a ter 25 gigawatt ano, seremos a terceira maior produtora de inversores da Ásia. Hoje a gente conta com um time muito completo lá, um pessoal novo, a gente se orgulha de ter isso, ter um conhecimento muito forte da área técnica, por ter toda a base de produção e de engenharia se preparando para o mercado europeu, que é um mercado exigente, um mercado que exige qualidade. O consumidor lá, ele sabe dos seus direitos, da necessidade que eles precisam ter, tanto de eficiência quanto segurança, e um bom atendimento da fábrica. E a gente tem um time muito jovem preparado para atender o mercado internacional. Hoje então a gente conta com escritórios espalhados aí no mundo todo, e aqui no Brasil então, nós iniciamos ano passado, já preparando uma expansão para a América Latina. A gente traz para cá, digamos, o equipamento com o mesmo modelo de negócio que a gente aplica na Europa, que é o que? Inversores com 10 anos de garantia, e em caso de manutenção ou em caso de alguma falha no equipamento, a gente não faz conserto. A gente entrega um equipamento novo e retorna aquele que deu problema para os nossos laboratórios, para a gente poder fazer uma análise, diagnóstico, e estar sempre melhorando a qualidade dos equipamentos. Hoje a gente conta com o time de engenharia no Brasil, o time de marketing no Brasil, o time comercial no Brasil, e já laboratórios parceiros para fazer então todo esse trabalho de, enfim, recall e também entregar o equipamento novo. Para quê? Porque a gente visa lá na ponta o cliente final e o instalador. A gente sabe que é muito importante como fábrica atender bem os distribuidores, mas a gente quer principalmente saber que o instalador lá na ponta, a empresa integradora, o cliente final, ele realmente está tendo qualidade para executar melhor o seu serviço. E a qualidade não é só um equipamento que entrega o que diz, que tem eficiência ou que seja bonito, como é o caso do nosso. Mas é o que? É um serviço completo para que o integrador lá na ponta, ele faça o que ele tem que fazer, que é vender mais, instalar uma vez e evitar o retrabalho de ter que estar voltando naquela usina, seja para reconfiguração, seja para algum atendimento por falha do equipamento. Então a gente agrega a qualidade do produto e vai atrás do cliente final e do instalador para que ele também consiga ter qualidade e melhorar os resultados dele. A gente disponibiliza muito material, os nossos laboratórios lá na China, por exemplo, a gente consegue fazer todos os testes, são laboratórios credenciados, inclusive, para as grandes marcas que emitem certificados. Então a gente conta com excelentes equipamentos de qualidade técnica, de análise no final, linhas de produção 100% robotizadas e automatizadas. Então a gente tem um processo produtivo que praticamente elimina falhas e 100% dos nossos equipamentos são testados após a fabricação. Antes de ir para a caixa, 100% dos equipamentos passam por um equipamento de teste, é feita uma simulação nele de longo prazo, em algumas horas, e esse equipamento só entra na caixa depois que ele passa, digamos, nesse teste. Utilizamos esses equipamentos croma, que foi na época uma exigência europeia, porque era o melhor equipamento para análise de eletrônicos, então é ele que a gente usa hoje em todas as nossas linhas de produção. Como eu disse, a gente conta então com uma fábrica extremamente moderna, extremamente equipada, com uma capacidade produtiva enorme, e eu quero chegar aqui então nesse ponto, que é um trabalho que a gente vinha desenvolvendo já desde o ano passado, que era ter um diferencial para o integrador e para o distribuidor, que é o que? Um monitoramento muito mais eficiente, muito mais gráficos, consegue fazer inclusive a comparação de usinas, consegue ver por string o que está acontecendo, tu consegue tirar dentro da plataforma um relatório de 30 em 30 segundos da tua planta, então enquanto que no aplicativo realmente, para o cliente final, ele baixa de 5 em 5 minutos os dados, é quando ele vai fazendo a composição do gráfico, mas dentro da plataforma web você consegue ter um detalhamento muito maior, justamente para poder fazer um diagnóstico remoto e poder fazer um ajuste remoto, evitando então esse deslocamento, essa perda de dinheiro, né? Porque enquanto tu está indo fazer um reparo, tu não está vendendo ou não está instalando um novo projeto. A nossa linha de inversores, ano passado, participou do HeadDot, é um, digamos assim, um concurso europeu lá que engloba marcas do mundo todo, todos podem participar, e eles avaliam equipamentos em diversas categorias, tanto em qualidade, capacidade, eficiência e também design. E o nosso equipamento, ele ficou muito bem colocado em todas as categorias, e no design foi o campeão do ano passado, então considerado realmente o inversor com o melhor design de todos os participantes, né? Esse azulzinho aqui, né? Esse é o modelo novo. Nós temos esses carinhas aqui, nós já temos ele na terceira geração, vindo para o Brasil. Para o Brasil estão vindo os equipamentos, digamos assim, os mais avançados nas questões técnicas e de qualidade. E Europa, Austrália, África ainda trabalha com esse equipamento branco também, né? Esse aqui já está substituindo em grande parte a maioria da nossa linha. A gente iniciou comercialmente aqui no Brasil, início desse ano. Hoje a gente já tem contratos aí na casa de 1,5 giga para entregar até o final desse ano. E para o segundo semestre a gente vai estar trazendo ainda mais equipamentos, né? Vamos ter modelos ainda maiores. Hoje a gente tem de 2 a 55 kW, 2 a 10 monofásico e de 8 a 55 trifásico. Equipamentos, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma linha de 3 kW com 2 MPPT. A gente tem 6 kW, a gente tem com 2 e com 3 MPPT. Justamente para poder o quê? Pegar um telhado complicado, uma instalação daqui a pouco, onde o cara precise ter essa facilidade aí, né? Poder compor a sua planta lá de forma eficiente, utilizando então todos os recursos do equipamento. Para o segundo semestre, então, a gente está trazendo inversores híbridos, os carregadores veiculares e os trifásicos em 220 também, que é uma proposta que a gente vê aí que o mercado está aceitando, está pedindo, eliminar trafo, aumentar a eficiência, né? O trafo normalmente ele ocupa mais espaço, esquenta mais que o inversor, tu vai ali e ainda perde um pouquinho de eficiência. Então, ter uma linha que seja compatível aí com o trifásico 220 é uma das nossas propostas também. Então, ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente entrou na Intersolar lá com 13 equipamentos disponíveis no Brasil e hoje a gente já conta com uma linha de 24 e a gente quer ter até 36 equipamentos até o final do ano. Bom, pessoal, eu gostaria realmente de dizer o quê? A gente procura estar trazendo um equipamento realmente com muita qualidade. Eu entendo que hoje o mercado todo está muito aquecido, todas as empresas estão buscando ter diferenciais e se aprimorando, a concorrência é muito grande, mas o meu ponto-chave é o quê? Preparem-se, estudem, porque é lá na ponta, é o vendedor que vai oferecer o kit para o instalador, é o instalador que vai vender para o cliente final. Eu creio que nessa parte, nessa ponta, a qualidade também é muito importante. Não adianta ter um equipamento muito bom se você faz um mau projeto ou instala ele mal. Nenhum equipamento vai entregar o resultado para o seu cliente final. Então, busquem sempre o quê? Analisar, conversem com mais vendedores, procurem entender se realmente aquilo que ele está vendendo é o que o seu cliente precisa, porque é nesse ponto que quem trabalha bem vai sempre ter um resultado melhor lá no final. Contem com a SoulPlanet sempre. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.